No quadro Dicas para o Enem, é quando nós vamos, digamos assim, nos debruçar com carinho e amor nessa prova que assusta tanta gente. Antes de começar a redação, deve fazer o quê? Primeiro, você deve, antes de tudo, ler com muita atenção as instruções que estão na folha de propósito da redação. Leia direitinho cada uma das instruções e siga. Segundo, a redação não vale se você entregar a folha de rascunho. Você faz o rascunho, mas é obrigado a passar para a folha definitiva. Só a folha definitiva é que vale. Terceiro, a redação deve ser feita a tinta. Se você fizer lápis, não vai valer. Só vale a tinta. E quarta dica, a redação deve ter até 30 linhas. Até 30 linhas. Evite passar das 30 linhas. Ok? Pode ter 28, 29 sem problema nenhum. É isso aí. . . Legenda Adriana Zanotto